Fala galera da Resenha, beleza? Estamos começando aqui mais um barba, cabelo e resenha aqui na barbearia, os boleiros, nossa parceira no Costa Azul. Infelizmente a barbearia hoje vai ficar sem cortar cabelo, porque eu não tenho cabelo e o convidado de hoje também não tem. Fala Paulo Isidoro. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, participar aqui com a gente do programa Resenha na Rede. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar falando de futebol, relacionado a isso é um prazer. Mas antes de falar de futebol, eu quero saber como Alex Sandro de Oliveira virou Paulo Isidoro. Quero saber que resenha é essa? Resenha mesmo. Alex pra Paulo tem uma diferença aí, mas assim, quando eu fui fazer teste numa escolinha de futebol do professor Mão da Bahia, que é conhecido aí em Salvador por revelar alguns atletas, ele tinha esse costume de botar apelido e de cara ele me colocou logo com o Paulo Isidoro, eu com oito ou nove anos de idade e ficou e foi dando sorte, eu não quis tirar não. E teve algum motivo especial? Não, ele disse que eu parecia com o cara e aí falei, então tá bom, não tem problema não. Chegou no Vitória já com o Paulo Isidoro ou com o Alex Sandro? Cheguei com o Paulo Isidoro com 16 anos pra fazer o... na verdade eu fui jogar contra o Vitória no Barradão, no Perônio. Sim, lá em cima. Lá em cima e a gente acabou fazendo uma boa apresentação. E me perguntaram se eu queria continuar com esse apelido, eu falei não, tá dando sorte, deixa ele aí. Eu quero saber uma coisa, você estourou naquele time de 93, 92 já aparecia ali, mas estourou mesmo no time de 93. Cara, aquele time era cantado em verso e prosa, tinha você, Alex Alves, Dida, tinha Van Peta no banco. Peta, verdade. Como foi chegar naquele time, como vocês saíram ali da base, que eu já entrevistei o Xavier, já entrevistei o Dudu, mas eu nunca perguntei isso, vou perguntar a você, como vocês se davam ali na base do Vitória? Já sabiam que aquela safra era boa mesmo, vocês já conversavam entre si? Rapaz, vamos lá, do início. Quando eu cheguei pra fazer o teste do jogar contra o Vitória, no dia seguinte eu já voltei, o treinador era Paulo Edson, que me aprovou no Juvenis, e na mesma semana ele já me colocou como titular. Só que na minha posição, quem jogava era o Alex, o Alex Alves era um meia, né? E o Alex Alves era o queridinho lá, já da época, né? Tinha ele e o Van Peta, que eram os nomes bem falados lá, já tinham acho que dois anos de clube, e eu falei pra mim, eu digo, acho que pelo jeito que o treinador tá me tratando, acho que vai arrumar um jeito de eu jogar aí nesse time, né? Eu vou ter que entrar! E aí ficou jogando eu e Alex de meia, antigamente tinha essa de jogar dois meias, né? Dois atacantes, e a gente ficou jogando bastante tempo, mas o entrosamento foi rápido, fui bem acolhido assim por eles, o Van Peta era sempre descontraído daquele jeito, até pior. Imagine, Van Peta moleque, né? Era bem descontraído, o grupo era muito bom, e com o passar dos anos chegou Dida também, né? Chegou Rodrigo que veio do Bahia. Assim, a gente sabia que tinha algo diferente entre nós, mas imaginar que iria dar toda essa proporção de Brasil, de mundo, que ali iriam sair três campeões mundiais, isso aí não passava realmente. Eu mesmo, eu pensava o seguinte, eu vim de família humilde, né? Qual era o bairro seu? Brotas, do Candial. É bom explicar, são dois Candiais. Tem o Candial de Brau, que é o Candial Tamarineiro, e a fonte do governo, que é onde eu nasci. Fica próximo, mas não é a mesma coisa, né? É junto e misturado. E ali eu vi uma possibilidade no futebol de sair daquela situação adversa que eu me encontrava. Era uma situação feliz, de criança e tal. Mas eu estudava, nunca deixei de estudar, mas eu vi no futebol uma chance de me destacar na vida, né? Mas dizer que eu iria chegar onde cheguei e acontecer as coisas que aconteceram, isso realmente foi acontecendo dia a dia, ano a ano. Todo mundo fala muito bem dele como treinador, o Fito Neves. Como era ele? Ele era um cara tático, um cara boleiro, um cara... Como era o Fito Neves para o torcedor do Vitória que não foi dessa época? Fito, é até bom você ter me falado isso, porque pouca gente me pergunta de Fito, né? Fito foi muito importante para mim, porque ele pegava muito no meu pé. Pegava muito, ele gritava muito, assim, nos treinamentos. Mas aquilo ali, depois que você vê, aquilo era uma forma de me motivar, de me estimular, porque ele não ia me tirar da base. Colocar de titular. Tome aqui a 10, né? Exato, me dá 10, né? Não era à toa, mas ele pegava muito no meu pé, me cobrava em relação a treinamento e aquilo ali me ajudou muito. Aquele ano de 93, vocês perderam o Campeonato Baiano, foram vice-campeões. E aí no Campeonato Brasileiro, naquela fórmula meio maluca, vocês classificaram o playoff, enfrentaram o Paraná. Mas em que momento vocês falaram assim, rapaz, não dá para chegar. Está ficando sério isso aqui. A gente viu no regulamento essa chance de chegar. No decorrer, era modo amarelo, azul, uma coisa assim, né? Só que a gente vinha batendo todo mundo, né? Dentro, fora e o time jogando muito bem. Quando nós classificamos e esperamos a chave sair, quando a chave saiu, a gente viu nitidamente que eles colocaram a chave para que a gente já tomasse duas pancadas de início, né? Botou Flamengo e Corinthians, só que eles esqueceram que o jogo era em casa, né? E como eles não acompanharam a nossa trajetória no outro módulo, aí a gente pensou assim, olha, eles vão tomar uma surpresa. Porque o nosso time está muito entrosado, está jogando muito bem. E a gente botou assim, se a gente conseguir vencer essas duas partidas iniciais, vai ser difícil eles correrem atrás, né? E foi o que aconteceu. A gente pegou o Flamengo, ganhamos a primeira e tiramos a invencibilidade do Corinthians, que era o time mais forte da época, né? E quando fomos pegar o Santos fora, empatamos aí e equilibrou. Aí não tinha como mais eles correr atrás. E quando você chega, olha aquele time do Palmeiras, aí o time da Parmalat, né? Que todo mundo, foi o primeiro time da Parmalat, o de 93. Aquela final, como foi? Frio na barriga, Caruara, o que foi que aconteceu naquela final? Frio na barriga, eu digo assim como atleta, todos os jogos eu tive frio na barriga. Às vezes mais, às vezes menos, porque, eu digo por mim, né? Porque todo jogo que eu entrava pra jogar, pra mim era uma responsabilidade. E eu pensava, pô, eu saí do Candial, né? E tava iniciando a carreira. Pra mim era uma oportunidade única, todo jogo, né? Eu ficava nervoso, sim. Mas não é nervoso pelo jogo, é pra eu poder jogar bem. Falei, pô, não posso errar, não posso perder essa oportunidade, porque não sei se ela vai aparecer novamente. E assim, quando a gente chegou pra jogar contra o Flamengo, acho que foi a partida que a gente ia pra final, o Flamengo não aspirava mais chances, né? Mas, assim, o Flamengo jogava até Renato Gaúcho na época, Marcelinho Carioca. Era um bom time. E no Maracanã. Só que a gente entrou muito tranquilo, assim, pra jogar. Porque a gente vinha bem, a gente falava assim, jogando pelo empate. Falei, ó gente, não vai escapar. E teve aquelas conversas de campo com o João Marcelo e o Renato Gaúcho, porque ele tava levando umas pancadas. Ele falou, ah, vocês tão me dando pancada, então vou tirar vocês da final. Ficava lá gozando. Só que a gente saiu na frente. Acho que foi o Alberto Cavallo que fez o gol. E aí o Flamengo empatou, mas ficou aquele jogo equilibrado. Ali, sim, que quando o juiz apitou a partida, eu lembro muito bem que eu tava na beira do campo, assim, olhando pra torcida do Vitória, vibrando daquele jeito. Ninguém acreditando. Chega a arrepia de lembrar. Eu falei, cara, eu tô na final do campeão brasileiro. Eu tava jogando o Candial esses dias. E, pô, vou disputar a final de um brasileiro. Realmente foi muito emocionante. Eu fui pro vestiário, assim, igual um ovo. Eu lembro que na época foi uma festa, assim, tremenda. Juntou aquela galera da base, né? E a gente se divertiu bastante aquele dia. A gente tem uma passagem que fala assim, os 24 jogadores do elenco do Vitória não pagavam o salário de Edmundo. Naquela época. Não pagava mesmo. Eu falo, desculpa, eu falo até hoje que ninguém acredita. A gente foi disputar uma final de campeonato brasileiro e eu ganhava 400 reais. Na época, 400, 500 reais. Mas aquilo ali pra mim já era muito, né? Pra quem não tinha nada. E ninguém acredita que a gente ganhava isso. Mas ganhava. Era o que era ajuda de custo que a gente tinha. Mas a partir dali a gente sabia que iria melhorar, né? Me tira uma dúvida, Paulo. O Vitória, naquela época, tava em reconstrução, né? Reestruturando o barradão. Vocês provavelmente conviveram naquela parte que Canabrava era lixo também. Vocês treinavam naquela situação. Tinha que passar por aquela situação. E como era na cabeça de vocês? Pô, o clube... Com esse tipo de estrutura. A gente chegando na final. Como era isso na cabeça do elenco? E nem a sua em particular. Isso dá um documentário, cara. Acho que... Eu já tô pensando até em fazer um documentário. Eu lembro da gente, viu? A gente faz, se você quiser. A gente faz a filmagem. Não, é muita história. Como eu falei pra vocês, a gente... Eu tava agora jogando com os ex-atletas, né? Que tem toda semana. E o Amadeu tava lá. Foi o treinador da seleção sub-20. E ele foi meu preparador físico quando eu cheguei lá no Vitória. Na época, né? O Vitória realmente não tinha o mínimo de estrutura. Pra você ter ideia... Eu tava conversando com ele hoje. Eu passei um ano pra assinar no Vitória. Na base. Porque... Eu jogando fora na escolinha... Era a mesma coisa de estar no Vitória. Não tinha nenhuma condição. Não me dava transporte. Não me dava alimentação. Não dava nada. Quando eles chegavam pra assinar... Eu sumia. Mas assim... Quando chegou... Quando entrou o Rabelo... Deus te lembra de Rabelo, né? Passou a ser o treinador dos juniores. Toda semana ele ia lá em casa. Quando eu chegava à noite, minha mãe falava... Rapaz, teve um rapaz aí... Contando umas histórias. Dizendo que você vai... Vai ser isso. Vai ser aquilo. Eu falei... Não, meu irmão. Deixa ele falar. Não é nada disso que ele tá falando. Eu não jogo isso tudo, né? Não sei. Ele fala que eu jogo. Mas não tem condição nenhuma lá. Como se estivesse na rua mesmo. Mas aí chegou uma... Coisa de Deus, né, cara? Chegou uma hora que eu falei assim, ó... Se for pra ser aqui, vai ser aqui, né? Vou assinar e seja o que Deus quiser. E só foi assinar, cara, que as coisas... Começaram a andar. Você naquela final chamou a atenção dos caras. E aí, você foi se parar lá. No Palmeiras da Parmalat, em 94. Pelos registros, você tem 19 jogos naquele primeiro ano. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou naquele Palmeiras? Que tinha ali Rivaldo no meio de campo. Tinha Vanderlei Luxemburgo como técnico. E tem uma passagem também na Folha de São Paulo que você fala assim... Eu cheguei pra jogar. Agora o técnico que se vire... Eu nunca fui polêmico, não. Mas fizeram a pergunta e falaram a verdade, né? Se me contrataram, era pra jogar, né? Era pra jogar. Mas assim, eu sabia que iria encontrar a dificuldade de estar num outro estado, né? De sair de Salvador. Pegar o frio. Vocês tão vendo aí, né? Tô vendo aqui. Pegar aquele frio que não era brincadeira. E grandes jogadores, né? Que tinham Palmeiras. E na minha posição, pô... Tinha Edilson, tinha Rivaldo, tinha Zinho. E realmente tinha que lutar bastante. Mas aquilo pra mim foi... Serviu de maturidade, realmente. Pra que nos anos seguintes eu pudesse estar me destacando ainda mais. Mas assim, foi maravilhoso, cara. Quando terminou o Campeonato Brasileiro, o Vitória não me vendeu, né? E aí surgiram vários clubes. Flamengo, Botafogo, Santos e tal. Quando iniciamos o Brasileiro novamente, aí o Palmeiras veio mais forte pra levar eu e o Alex a pedido de Luxemburgo. Eu falei, não, eu tenho que ir. O melhor time do Brasil. Era o time que tinha dinheiro. Eu não ganhava nada. Tinha que ganhar um trocado, né? E fui pra lá na maior felicidade. E foi só alegria lá, cara. Foram três anos maravilhosos. Você acha que não assumir assim uma titularidade no Palmeiras... Você sai do Vitória voando, né? E vai pro time... A constelação brasileira ali... Era uma outra seleção. Outra seleção. Você acha que não assumir a titularidade ali te travou de uma possível seleção brasileira ou alguma coisa do tipo? Rapaz, eu acredito que não. Porque pra jogar ali naquele momento era difícil mesmo. Não que eu não tivesse condição de jogar. Porque entrei em muitas partidas no decorrer da temporada. Mas os jogadores... Eu reconhecia que eles estavam no melhor momento que eu, né? Tanto o Rivaldo como o Zinho, que vinha sendo campeão mundial na época. Era de fitinha de Montievaí. E eu ficava entrando assim... Quando um deles não jogava, eu jogava. Ou no ataque, ou no meio. Até a ala eu fui. Luxemburgo gostava muito de mim. Ele queria me encaixar. Ele queria te testar pra você fazer parte do time também. Mas não tinha brecha pra jogar. Era bem difícil mesmo. Tanto o Alex, o Alex Alves, ele não se conformava de ser reserva. Mas tinha Edmundo, cara. Edmundo era um super ídolo na época. Eu falava, calma, vai chegar a nossa hora. A gente não veio pra cá à toa. E a gente teve a nossa paciência até a gente conseguir jogar. Em relação à seleção, aconteceu uma situação inusitada. Eu fui convocado pra seleção, no Palmeiras também, com o Zagallo. Só que assim, no ano seguinte, isso foi logo depois da Copa do Mundo, teve a seleção pré-olímpica, eu fui convocado. No ano seguinte, Luxemburgo saiu e tal, e tava o Carlos Alberto Silva. E eu lembro, numa semana, o Roberto Carlos chegou pra mim, que Roberto Carlos sabia de todos os bastidores da CBF. Não acreditaram. E ele chegou pra mim, Paulo, você tá convocado. A gente vinha até jogar aqui contra o Vitória. Eu falei, pô, como é que você sai que eu tô convocado? Não, eu tô sabendo. Acredite em mim. Eu falei, beleza, tô pronto. Aí chegou no jogo aqui, o Carlos Alberto Silva me tirou do time titular. Tava jogando titular absoluto e tal. Ele me tirou e colocou o Alex pra jogar aqui no Barrador. Acho que foi 0x0 o jogo. Quando saiu a convocação no outro dia, foi o Alex convocar no meu lugar. Porque antigamente não se admitia convocação jogador no banco. Não se convocava jogador no banco. E o Alex consulta, como que eu fui convocado? Fui pra um jogo aqui. Exatamente. E foi justamente porque eu fui pro banco. Pô, cara, eu peguei uma raiva desse treinador. Eu fiquei feliz de ter sido o Alex, né? Foi até um jogo amistoso, não sei, no Mineirão da seleção. E o Alex foi. Foi pro banco, não jogou. E eu fiquei desesperado, cara. E aí nunca mais eu fui. Depois dessa aí, nunca mais eu fui. E como foi trabalhar com o Profesho? Naquela época? Maravilha. O melhor treinador do Brasil. Sério? Em que assim você fala de... Cara em tática, em relacionamento, em cobrança, em visão de jogo. Em relacionamento também? Em relacionamento. Ele sabe conduzir. É um treinador fantástico. Só que eu acho também que ele se perdeu porque ele foi ganhando notoriedade, muitos títulos. Dizem que ele empresariava por fora, né? Eu não sei dizer o que falam. Bateu no Real Madrid. Pra chegar no Real Madrid não é qualquer um, né? Foi pra seleção brasileira com todos os méritos. Ele realmente é um treinador fantástico. Aí eu quero falar com você do Cruzeiro. Cruzeiro você é ídolo, cara. Você no Cruzeiro ganhou um monte de título lá, um bocado de Copa. Ganhou tudo que tinha que ganhar e jogando. Jogando. Diferentemente lá do Palmeiras. E jogando. O que é o Cruzeiro pra você? O que é a Raposa? Cara, eu tenho muita gratidão pelo Cruzeiro porque o Cruzeiro foi um recomeço. E digo por quê? Quando eu saí do Palmeiras... Naquele primeiro período eu não fui titular, mas jogava todas as partidas. No segundo ano eu fui titular. No terceiro eu voltei a ficar oscilando. E aí apareceu o Inter. E como todo jogador quer jogar, já não era início de carreira, eu fui emprestado pro Inter. Quando eu voltei do Inter, eu vi que ia ficar aquela mesma coisa, né? Vai ou não vai? Eu falei, pô, eu quero jogar. Aí apareceu o Guarani. Eu fui pro Guarani e tive uma passagem muito boa também no Guarani. Mas eu queria retomar pra um time grande. E começou a aparecer novamente Botafogo, Santos, esses clubes aí. Porque vocês fizeram um Paulista no Guarani e foi muito bom, né? Quanto foi pra semifinal. Eu fiz alguns gols importantes. Voltou a ganhar lá de São Paulo depois de 20 anos que o Guarani não ganhava. Tinha um belo time. Aham. E aí chamou atenção. E aí o Cruzeiro fez esse convite. E aí eu fui pra lá, pelo Levir Coupe, né? E novamente o Alex, o Dida, tava lá. Era patatinha, viu? Bacana demais. Tinha o Marcelo Ramos também, excelente jogador, um cara fantástico também. E ali as coisas realmente voltaram a acontecer em termos nacionais, né? Também eu peguei um elenco muito bom com Miller, Valdo, Dijair, Ricardinho. Era uma constelação também. E aí, como a gente sempre fala, né? Jogar com quem sabe é muito fácil, né? É muito fácil, né? Fica melhor, fluir melhor as coisas. E no Cruzeiro eu fui muito feliz. Fiz muitos gols no Cruzeiro, títulos. Quase volto a disputar a final do Brasileiro novamente. E foi uma passagem muito boa. Você tem em sua cabeça que você, de 94 até 2001, foram oito anos e sete títulos? Você é papo a título! Não, a gente não para muito pra... Ainda bem, né? Eu queria ter ganho esses títulos fazendo gols de títulos também. Principalmente... Que é o que? Marca? Marca, marca bastante. Marca porque... Não adianta o cara destruir e não fazer gol? Rapaz, não. Eu cheguei à conclusão que não. Até porque eu cheguei no momento da carreira... Quando eu fui pro Guarani, eu acho que eu me atentei mais a isso. Porque, como eu tinha facilidade de drible, né? De ginga, aquelas coisas todas. Eu me sentia muito bem com isso. De driblar, de dar passe. Gostava de fazer gol também, mas não tinha aquela coisa de fazer gol. Mas eu me botei na cabeça e falei... Pô, cara, eu faço tanta coisa no jogo. Só porque eu não faço gol. Aí chega a manchete no outro dia... Meu nome tá lá no finalzinho, cara, né? Aí tá o nome de Alex Alves. É, nem de outros atacantes, né? Falei, pô, tem que mudar isso aí, cara. E aí, no Guarani, eu comecei a entrar mais na área e fazer aqueles gols. Porque assim, eu não chutava forte. Pra chutar forte, tinha que fazer muita musculação. Eu não era jogador de chute de fora da área. E eu tinha que entrar na área. Só que eu movimentava muito no jogo. E tinha que dar um pique a mais, porque isso desgasta muito, né? Eu falei, pô, vou ter que dar, cara. Vou ter que entrar ali na área fazendo gol e comecei a fazer. Eu fiz muitos gols no Guarani, comecei ali. E isso realmente que voltou a chamar atenção, né? Às vezes eu nem jogava tão bem. Mas tava lá fazendo gol. Ainda mais na Imprensa Paulista. Exatamente. É outra repercussão, né? E aí eu comecei a botar na cabeça isso aí e deu certo. Deu muito certo. A gente vem, vai e volta e você chega ao Fortaleza. Outro time nordestino. São três anos, né? De história no Fortaleza. Três anos e quatro temporadas. Conta aí um pouquinho. Cara, muito legal. O Fortaleza também tá no meu coração, cara. Eu estava no... Eu tinha jogado na Portuguesa. Acho que foi em 2004. E no Campeão Brasileiro da Série B. E o nosso time não classificou entre os oito. E o time ficou... Terminou a temporada em outubro, final de outubro, assim. E não classificamos. E aí fiquei aquele hiato de três meses, assim, né? Falei, caramba, né? De final de ano. E aí o Santo André, né? O treinador que era da Portuguesa foi pro Santo André. E o Santo André ia disputar a Libertadores. E ele aí me chamou. Só que eu tava com alguns problemas familiares na época. Eu falei, cara, eu não quero jogar, não. Me dá um tempo aí que ainda não tô legal pra jogar. Ele falou, não, você jogou muito na Portuguesa. Eu quero você aqui, a Libertadores. Falei, tá bom. Vai fazer o que eu gosto. Tá me pagando. Mas a minha cabeça realmente não tava ali. E eu fiquei acho que um mês ou dois meses no Santo André. Não tava bem. Não tava treinando bem. E aí os caras cogitaram em me mandar embora, né? Aí eu fiquei, né, chateado, né? Eu falei pro treinador, falei ali pra você que eu não tava em condição e tal. Aí ele falou, não, fique tranquilo. Aí ele falou, você quer ir pro Fortaleza? Porque eu não queria voltar pro Nordeste ainda. Tinha uns planos de demorar mais um pouco, né? Aí eu falei, pô, Fortaleza, cara. Fortaleza, o que é que tem Fortaleza? Não, Fortaleza é Série A. Quando falou Série A, eu falei, aí vai melhorar, né? Eu ia disputar o finalzinho do Cearense e iria disputar a Série A. Foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque voltando pro Nordeste, pra nossa terra, né? Me sentir melhor dos problemas que eu estava. E aí comecei a me recuperar. Entrei no Campeonato Brasileiro. Fizemos um campeonato razoável. Mas foi a partir dali que aconteceu o amor Paulo Isidoro Fortaleza. E as coisas fluíram. Foram muitos gols, títulos. Jogos maravilhosos, assim, marcantes. Que a torcida não esquece e eu também. Voltando um pouquinho, você tem uma segunda passagem pelo Vitória. O Vitória naquele ano tinha um time bom também. Era um time razoável pra bom. O que é que não deu certo naquela passagem? Rapaz, é isso que eu te falo dos bastidores e do documentário. Então me conte. Chegou a hora de contar. Você sabe que tem muita coisa que não dá pra contar. Conta um pouquinho, rapaz. O pouco que eu posso contar. Assim, os bastidores, cara, o que não fez a gente chegar lá foram os bastidores ali com os atletas. Porque quando você falta com profissionalismo, vai refletir em algum lugar. E refletiu, refletiu. A gente tinha um belo de um treinador que era Valdir Espinosa. Tenho muita gratidão por ele também. Tinha um craque jogando. O Alain Delon, o Valdisson, né? Eu achava o Alain Delon um craque jogando. O Leandrinho, né? Dudu Cearense chegando. Tinha muitos bons jogadores. Xavier também. Xavier. Tinha vários jogadores. Mas o time não engrenava, né? Não engrenava. A minha segunda passagem foi discreta. Mas eu vim pro Vitória naquela época. Porque eu tive uma contusão de pubis. Que eu tive que fazer uma cirurgia. Tava um ano parado. E o Carneiro me trouxe pra cá. Até machucado pra me recuperar. E eu vim e disputei o finalzinho do Campeonato Brasileiro. E depois retornei pro Cruzeiro. Você é cria da base rubro-negra. Declarado torcedor rubro-negro. Apaixonado pelo Vitória. Vai se parar no Bahia. Foi a oportunidade que o clube te deu de poder se recuperar lá? E você foi um pagamento entre aspas? Ou foi vontade mesmo de experimentar? Não. Eu falo que a gente tem uma simpatia por um clube. Mas a partir do momento que você é profissional. Não viria problema nenhum em jogar no Bahia. Ou em qualquer outra equipe. Até porque o Bahia... É um orgulho jogar no Bahia. O Bahia é um time grande. É o segundo time daqui da Bahia. É um time que tem títulos nacionais. Por que eu não vou jogar no Bahia? Pelo contrário. E quando eu estava machucado do joelho. Eu estava fazendo recuperação lá. Essa foi a confusão que deu. Porque as vezes os torcedores não sabem. Eu estava para fazer a recuperação no Vitória. Por algum motivo eu não consegui fazer. E o meu empresário... Por algum motivo? É, por algum motivo eu não consegui fazer. Que isso era com o meu empresário. E o empresário falou. Rapaz, o Bahia está com as portas abertas lá. Para você fazer a recuperação do joelho. Que já estava também quase um ano parado. Eu... Lógico que eu vou fazer. E eu fazendo essa recuperação. Dia a dia e tal. Mês a mês. Comecei a jogar. Comecei a trabalhar com bola fisicamente. E... Começou o pessoal a chamar atenção. Quem sabe sabe. Quem sabe sabe. O Bahia não passava por uma situação boa. E Paulo Comelli me chamou. Paulo Comelli falou. Paulo, você quer fazer um treino aí? Aí eu falei assim. Professor. Eu estou treinando com bola. Mas não estou treinando coletivo ainda. E sabe que... Quem vem de contusão de joelho. Tem receio e tal. Mas eu vou. Se for ali para não dividir nem nada. Rapaz, para quê? Entrei nesse coletivo. Eu arrebentei no coletivo. Pô, eu estava um ano sem jogar. Também tinha um bocado de perna de pau lá, né? Eu não queria saber, né cara? Eu queria jogar. E assim, olha. E tinha muitos repórteres, né? Tinha muitos jornalistas ali. Aí pronto. Aí pronto. Quando terminou o treino, veio todo mundo acima de meia. Você quer um meia para jogar? O Bahia está precisando de um meia? Um meia está aí. Está aí. Pô, aí eu falei caramba. Aí chegou no outro dia e o Paulo Comela foi mandado embora. Sim. No dia seguinte. E aí chegou o... Sérgio Guedes. Sérgio Guedes foi fazer a apresentação. Caramba, que Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, cara. É. Aí Sérgio Guedes me viu lá fora na hora da apresentação, no auditório. Aí falou, ué, por que ninguém me falou de você? Você está no elenco? Espera aí, rapaz. Eu estou fazendo uma recuperação aí. Não, pode vir aqui. Me chamou lá na reunião. Aí depois veio conversar comigo, né? Eu falei, não, vim de contusão e tal. Fiz um treino aí. Aí o pessoal está meio assim, mas eu tenho um período para adaptar e tal. Ele falou, não. Você quer jogar? Eu falei, ué, eu quero. Uma semana depois eu estava estreando contra o Vila Nova. Lá no Serra Dourada. Aí comecei bem, fiz gol aqui na volta contra a Ponte Preta. Fiz alguns bons jogos. Só que aí começa a pesar, né? O ano que você está afastado, joelho e tal. Aí deu aquela queda, física principalmente, né? O Sérgio Guedes saiu, chegou o Bonamigo. E eu sempre conversava com o Bonamigo. Não me deixe encostado, cara, porque eu vou te ajudar. Eu vim de uma contusão aqui, mas já está chegando no momento onde eu quero. Só que os caras não... Quando você não está jogando bem, ou aquilo que você... Não está rendendo aquilo que eles esperam, vem as críticas pesadas, cara. E assim, por você ter nome, vem pior ainda, né? Só que eu sempre segurei minha onda em relação a isso. Digo, não. Sempre confiei no meu futebol e não deu outra. Me colocou no jogo, aí eu comecei a entrar, fazer gol e tal. Ele me colocou em titular. O time conseguiu sair daquela situação. O Bonamigo chegou para mim e falou, você vai ser o primeiro a renovar. Eu estava com muita moral. Só que ele saiu. Você tem uma zoa da zoa também. Ele saiu, mas o cara foi ganhar dinheiro, né? Ele vai ficar. E chegou o Renato Gaúcho, lembra, né? E aí eu não sei o que aconteceu, que não deu a renovação e eu saí. E aí a torcida do Vitória, alguns, né? Que sempre tem alguns que falam que eu fui para o Bahia, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas eu sou profissional, cara. Tem esse negócio. Eu estava livre lá, né? O Bahia que me chamou para o meu serviço, eu fui com muito orgulho jogar no Bahia. Fecharam a porta para você lá de cá? Eu não sei se fechou a porta. Rapaz, o cara não quer soltar. Eu não sei se fechou a porta, eu apenas não consegui, né? Eu consegui no Bahia. E lá eu joguei, tive contrato e tal. E foi bem legal. Quando você para de jogar, você se testa como treinador no Piauí. Até uma passagem que a gente, pesquisando, você sai de uma maneira estranha, que não quer falar com a imprensa porque está saindo, diz que foi ameaçado. Rapaz, você estudou bastante. Claro, meu irmão. Legal, legal, legal. E aí você, essa experiência como treinador te desmotivou ou você ainda pensa nisso? Ou o bom jogador de futebol não dá certo como treinador mesmo e deixa pra lá? No contrário. Como você pesquisou bastante isso aí, essa... Quando eu terminei de jogar, eu já fui fazer um curso lá no Rio de Janeiro, né? E desse curso eu fiquei sabendo que tinha o curso da CBF, isso lá atrás, né? Não, é bom fazer que vai regulamentar lá na frente e tal. Como eu tinha esse interesse de entrar pra ver o futebol de treinador, digo, vou lá fazer. E gostei muito e me despertou realmente pra ser treinador. E surgiu esse convite aí do Caissara, meu primeiro time como treinador e realmente foram várias confusões lá. Mas a confusão, como sempre, é fora do campo. A gente fazia o trabalho ali, tranquilo, mas sempre tem os caras de fora que não sabem trabalhar, não tem uma visão futura e estragam... Ainda mais em um time pequeno assim, né? É diretor, é conselheiro, é gente que se acha dono do clube... Quem me convidou e quem estava na frente do trabalho foi um ex-jogador, né? Que jogou aqui no Bahia também e tal. E ele foi o causador de todos os problemas. Não foi o clube. O clube, pô, eu agradeço por abrir as portas. Foi uma experiência pra mim maravilhosa. Mas realmente eu tive que sair porque ia dar problema. Foram problemas sérios que deu até polícia, né? Foram situações assim que ele causou dentro, fora e na cidade, pra você ter ideia. Chegou uma situação assim, eu falei que não iria mais treinar. Primeiro, eu estava sem receber, mas até aí a gente contorna. Só que aí começou a surgir estelionato com os jogadores que estavam chegando, aquelas conversas de que eu estaria recebendo dinheiro pros jogadores que estavam chegando, que teriam que jogar. Foi realmente uma confusão. Eu falei assim, eu não jogo mais. E tinha um jogo decisivo pra o time classificar pras semifinais. E os jogadores ficaram sabendo, ficaram desesperados. Falaram, não, você não pode ir embora. Fizeram uma reunião lá. Me chamaram, eu falei assim, olha o seguinte, vocês já sabem o que está acontecendo. Vocês me garantem que vão ganhar o jogo? Vocês tem como garantir? Porque não tem como garantir. Você entrar em campo, não tem. Só se o time tiver comprado. Não, não tem não, mas se você tiver, a gente vai ganhar o jogo e tal e tal. E aí eu fui. Peguei meu carro, botei tudo, minhas roupas, tudo dentro do carro. Falei assim, eu vou fazer meu último jogo e daqui eu pego o carro e vou embora. Desse jeito. E aí cheguei cedo lá no estádio. Nem fui no ônibus. Fui no meu carro. É uma história legal isso aí. Eu fui no meu carro, não fui com o time. Fiquei lá no vestiário, botei meu carro num lugar que ninguém sabia. Você vê como foi o negócio sério. Ninguém sabia. Fiquei lá no vestiário umas três horas antes que eu cheguei. Fiquei lá só pensando no jogo, nessa situação toda. Fomos pro jogo, ganhamos até com um a menos. Os caras jogaram pra caramba, encarnaram, né? E chegou depois do jogo, os caras, não, você não pode sair, não sei o quê. Peguei meu carro e... Já fui, meu irmão. Agora, quem ficou lá, que era o meu auxiliar, era Chulipa, que tava lá na época. Falei, Chulipa, assume aí, se der, porque não tenho condição de ficar aqui não. E a partir dali, continuei estudando, fiz estágios na Ucrânia com o meu amigo Bárcio Azevedo. Fui pros Estados Unidos, trabalhei como treinador nos Estados Unidos. Fui pro Espírito Santo, trabalhei também como auxiliar. E aí vim pra Salvador, trabalhando na Ipiranga, na Jacuipense. E tô no mercado. E como é pra você? Fui camisa 10, comandava o time, carregava o piano, olhava cada perna de pau. Como o treinador tá do lado de cá e fala, rapaz, que negócio é esse aí? É difícil. A gente respeita o atleta, porque se chegar a ser profissional, você passa por várias fases assim, né? Mas a gente sabe que o nível realmente caiu. Caiu drasticamente. E isso é divisão de base. Acho que até os babas a gente vê que tá... Caiu de tecnicamente a gente falando. Mas isso é o mundo todo, né? A gente não se vê mais craques internacionalmente também. E aqui, aquele celeiro que tinha antes, realmente tá escasso e a gente espera que o mais breve possível as novas gerações aí possam tá vindo bem e isso possa mudar. Só tirando daquele Vitória, né? Que sobe você, sobe o Alex Alves, sobe o Xavier, sobe... Aquilo foi um achado, cara. Vitória foi um achado. Da minha época tinha o quê? Alex Vampeta, Dida, Rodrigo. Tinha o Rômulo também que jogava muito, outros que não chegaram a se destacar nacionalmente. Mas tinham grandes jogadores ali, Renato Nascimento, né? Bebeto, Bebeto Campos. E depois veio Xavier, Dudu... Que já foi logo a geração encostada em vocês. Cleber, né? Teve uma geração aí fantástica. Da minha, ali foi um achado. Porque Júnior Nagata, né? A gente não pode esquecer de Júnior. Lógico. Você ter cinco, seis, sei lá, oito jogadores a nível de seleção brasileira no mesmo lugar, sem nenhuma estrutura... Interessante que isso, né? Isso não se encontra assim, cara. Acho que em nenhum lugar... Acho que Flamengo tinha acontecido em 80, né? Com aquela geração. E, Paulo, o Alex, não sei... Eu respondo dos dois. Eu já sou com mais de 40 anos assim. A gente tá vendo o Vitória passando por essa situação administrativamente. Vários presidentes entrando e saindo. Impeachment de presidente. Eleição quando não deve ter. Paulo, não se imagina dirigente de futebol, não? Olha, eu não me imaginava como treinador. Mas eu não posso dizer nunca. Porque eu amo futebol, cara. Amo futebol. Quero viver do futebol. E se tiver que me qualificar pra essa área também, né? Havendo convite ou não, eu acho que isso... Esse plano de sócio agora pros clubes, isso abriu um leque pra quem quer, né? Pra quem quer chegar lá. Pra quem quer chegar lá. E as pessoas de bem, principalmente, que gostam de futebol, que querem ver os seus clubes crescerem, nada melhor do que tá próximo. Porque o que acontece no futebol, no meu ver, é o seguinte. Só ficam as pessoas de mau caráter, né? Pessoas que não visam mesmo o bem-estar do clube. Por quê? Eu mesmo como atleta, né? E tem uma série de atletas aí bacanas que gostariam de... Ajudar um pouco. De ajudar. Só que não tem convite e eles tentam de alguma maneira nos afastar, né? E aí a gente fica chateado com isso e afasta. E os que ficam são as pessoas de caráter duvidoso. E acontece o que acontece aí que a gente já sabe. Eu quero saber de você. O que é que o filme que passou a cabeça do menino que saiu lá do Candial estourou um bocado de clube aí. Estourou no Vitória também. Dv cumprido. Apesar que tá fininho, né? Se o Vitória precisar aí de um meia. Cinco minutinhos. Cara, eu vejo minha carreira com extrema alegria, assim, todos os dias. Agradeço a Deus por ter me dado esse dom, né? Porque nem todo mundo tem o dom e consegue, né? Eu percebi que tinha um dom e eu corri atrás, assim, dos meus sonhos. E, pô, não realizei todos jogando. Apesar de que chegar na seleção é o auge. Mas eu queria ser campeão do mundo, cara. Queria ser campeão de tudo, né? Mas a gente sabe os nossos... Não é limite, né? A gente sabe o nosso momento. Sempre tem alguém melhor no momento, né? Mas eu acho que eu cheguei longe até demais do que o garoto do Candial lá sentava ali nas escadas e ficava imaginando coisas. E foi muito além do que imaginava. Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Rezinha na Rede. Muito bom bater um papo com você. Tenho que confessar que nessa sala aqui hoje tem quatro pessoas. Três são fãs de você. Mas eu não vou dizer quem são. Pô, agradeço, né, cara? Agradeço. E assim, agradeço pelo convite. Foi tempo curto, né? Você vê que tem muita coisa. Eu te falei do documentário. Não esqueci, não. Documentário, filme, cineastas aí, ó. Não esqueci, não. Mas assim, não só aos que estão aqui que você tá falando, né? Eu agradeço. Mas assim, aos torcedores na rua, né, cara? O carinho que tem por mim aí, por onde quer que eu passe. É assim, é uma sensação de dever cumprido de tudo que eu fiz na carreira e pelo futebol. Tem só mais uma coisinha que a gente tá fazendo aqui agora. O nosso convidado convida outra pessoa. Eu quero que você pense em algum jogador aí. Ex-jogador ou jogador. E convide pra participar aqui do programa da gente. É assim? É na lata assim? É na lata, meu irmão. Qualquer jogador? Qualquer um. Qualquer um. A gente vai buscar. Rapaz, eu vou... Eu tenho dois assim que... Fala, é dois. Pronto. Já manda dois. O meu nome é Robson Luiz. Eu não sei se ele veio aqui. Que é um cara, assim, fantástico. Que merece também ter esse reconhecimento. E um jogador, um ex-jogador hoje, né? Chamado Mário César. Não sei se você conhece ele. Se você for no nosso Baba dos Ex-Atletas. Ele jogou no Fortaleza, no Ceará. Jogou aqui no Vitória também. Ele vai lhe dar muita audiência, cara. Eu lhe digo aí. Ele... A gente chama ele de Capitão. Nosso Capitão. Capitão, vou atrás de você, viu? Mário César, eu quero ver você aqui. Que me demoral, né? Paulo, muito obrigado. Cara, muito obrigado. Valeu mesmo pela Resenha. É isso aí, galera. A gente fica aqui com mais um programa Resenha na Rede. E até a próxima.